É, eu acho que deu uma Deu uma coisada ainda Quando tá girando, do nada ele fica devagar Depois ele vai Eu acho que é do ônibus, hein galera Eu vou levar isso como o ônibus É, como o do ônibus É, por ser um padrão mais antigo E tal, não sei, pode ser Que sim ou pode ser que não Né, mas não foi não Bora, bora então, partiu? Bora, partiu Gabriel Ribeiro, fala Gabriel Nossa, quanto tempo Ver seu vídeo Matrix Marcelinho Ô Marcelinho, salve, salve marotão O Luciano Urbanos tá por aí também E fala Lulu, boa noite Meu mano, tô assistindo aqui sua live Dentro do G7 da Gontil Chegando em Feira de Santana Tu é doido, pera aí que a mensagem passou aqui Sentido São Paulo Ah, o Lulu tá por aí Fazendo inveja pra quem não pode viajar Né, Lulu? Fala com nós, pai Obrigado pela presença aí, tamo junto Aí sim, hein Enquanto tu tá no jogo Ele tá na vida real lá, ó Sentador, e aí? Tá confortável a viagem? Tá usando o G6 e G7200? Positivo, Santelmo Galera, riu claro, tá? Realidade diferente, verdade, cara Bem diferente, né? É Ele tá diretamente do Marco Polo G7 da Gontil Chegando em Feira de Santana Nossa, mais um acidente aqui Bem na rotatória é um acidente Um motoqueiro aqui Mas já tem a polícia aqui Já tá Tá resolvendo o assunto aqui já Ah, maravilha Cuidado, galera Muita calma nessas horas aí Chovendo ainda Tá caindo uma chuva aí forte Então já viu, hein? Toma cuidado vocês aí Vamos ter muita cautela aí Indo bem devagarzinho Olha o cometão passando por ali, ó Bora viajar Viagem top Ônibus bem confortável Aí é bom demais, hein? Aí é bom, cara Previsão pra chegar aí em São Paulo, o quê? Amanhã meio dia? Ou chegar antes? Ih, não tem um G7 e nem um G6 Vê aí qual que você tem, pô Se bem que pra nós não vai aparecer, né, o Prat? Não, pra nós vai Não vai aparecer pra ele Ué, mas se ele entrar com algum mod Como é que não vai, não tá, não coisa? É, daí nós também não vai aparecer Vai aparecer a caixinha verde É Você tá parado e joga pra direita e Senão não vai sair aí Pior que eu nem olhei pra fora o que que tá acontecendo É, lá na rotatória tem um acidente Ixi, aí lascou, hein? Já se eu passo aqui? Você passou nesse meio? Passei Eita, que o bicho tá como, cara? Tava arrancando a retrovisão de todo mundo, né? Fala a verdade Nada, opa Ele sobe e passa Ninguém vê, ninguém viu Tá tudo certo Mas vamos lá Derrubou o motoqueiro lá na frente Eita, galera Olha o acidente aí, ó Ué, doido, é? Ah, já tem polícia já Tá tudo certo aí PRF já tá no local Espero que não foi nada de grave, né? Prato tá ligeiro É, deixa aí É mod pago, Gabriel É sim, Gabriel Luan Brusologia Valeu, Luan Tamo junto Caraca, mais um caminhão quebrado aqui, cara? O Santelmo tá perguntando se o Prato é de Curitiba Positivo, Santelmo Sou de Curitiba Espere porque só tô ouvindo o áudio aqui Senão sai aí Fechou Que lupa, tuve aí, turdá o avião não faz isso em mexendo o telefone dirigindo rapaz ó o seu vizinho tá aí na live falou que é teu vizinho mora onde calma aí deixa eu ver aqui que é o e falou que o cachorro fica latim então é teu vizinho mesmo viu Prati vixi Maria Itapuá eu vou falar em Itapuá ao que eu me esqueço ali é o Gabriel Ribeiro é o Gabriel Ribeiro é de Curitiba aqui mesmo é Itapuá ali ele deu uma lagada bonita aí o senhor tá vendo ali homem é F ou não oi ó que para lagar ali é difícil tem que ser a chuva o prato feio eu tô matriz eu tô vendo que na televisão São Paulo tá feio aí né tá lagando tudo tá lagando na sequência mandei a foto de uma piscina não mas eu sei que tá feio pô é umas regiões é embaçado ó Prati falar nisso você ah não tinha caído já voltou já aí no caso já só de barco aqui é por aqui já tá inaugurando um barco em breve vou fazer até o vídeo deixa é sério vai ter um barco aí que vai interligar de um de uma ponta a outra por dar pela prefeitura vai ser da pedreira até São Bernardo parece uma coisa assim depois eu vou dar uma olhada de qualquer coisa vou ver se eu consigo gravar lá no canal de vlogs para vocês poderem ver só assim mesmo para salvar São Paulo viu cara eu esqueci qual que vai ser o nome da linha aí a gente chega do serviço tá dá um sentado no sofá vou assistir um pouquinho aí vai lá assistir o cidade alerta né cara começa a falar temporal em São Paulo bar alagamento mundo de coisa falei pô vou mandar uma mensagem para o Matrix para saber né para ver se ele tá de barco né manda mensagem para o cara pô tá vendo aí que tava lagado aí que deu o cara manda foto da piscina lá lá eu tava bem de frente a piscina fazendo uma entrega lá ele manda mensagem aí eu mandei para a mulher lá da casa né falou que o amigo meu tá mandando aqui perguntando se tá lagado aí peraí peraí desce o celular que tirou foto das meninas E aí eu falei para tirar foto vai da piscina e ai caramba E aí E aí Vou falar para você só que essa zona morta aqui também tá me embaçando viu cara tá ruim esse negócio aqui ó o busão Precisa de um fazer um alinhamento aqui urgentemente viu em balanceamento esse ônibus aqui porque a coisa tá feia Ainda bem que dá para simular né porque eu tô com padrão de ônibus um pouco mais antigo e tal Fala Breno beleza Breno boa noite o Marcos também tá por aí boa noite São Paulo com barco na bilis quem diria verdade ouvir né é isso mesmo A espetrans vai trabalhar de barco Vamos parar quando estamos com fome agora para parar agora qual que é a cidade mesmo prático falou rio claro rio verde rio verde rio verde isso É cantinho do céu até pedreira Marcelo é isso mesmo Marcelo obrigado pela informação que ele tamo junto É isso mesmo E essa daí eu vou fazer questão de gravar rapaz tu é doido é novidade pô Como que é fizer uma viagem com G6 com uma baita folga no volante Hã? Aí eu eu Fizemos uma viagem com G6 com uma baita folga no volante O título da live Ah é mesmo é mesmo galera Não não isso aí tudo bem você deu uma ideia mas esse título aí não combinou não Mas galera tenta pegar isso aí que o Prati falou mais ou menos tenta bolar um tipo um tipo um título aí galera Com essa folga no volante aqui ó essa folga que eu tô balançando agora para você ver ali ó De zona morta tenta bolar um título aí que a gente vai colocar esse título da live assim quando acabar essa live aqui não vai colocar um título Bola alguma coisa aí vamos ver se vocês são a criativa em criação de título aí Vamos ver se vocês não são um pneu Prati Porque tá com uma folga enorme no volante olha isso aqui nós tem que passar na oficina cara Será que é perigoso acontecer um acidente João Vitor verdade João Vitor Chegando em Rio Verde hein Ah você tá acelerando hein pai Matriz sofrendo muito com o boy Lógico galera como que você não sofre Fala pra mim parece que o ônibus não é nem em direção hidráulica pô É pesado pra chuchu É complicado cara Você acostuma tanto com ônibus novinho quando você pega um ônibus mais velho Mas é gostoso G6 é gostoso pô Opa Não ande com o volante folgado evite Evite zona morta Evite é morrer né Acidente O volante tá estranho mesmo Galera tá estranho mesmo e a gente precisa passar na oficina pra arrumar isso aqui galera Isso aqui pode provocar um acidente cara E grave viu grave Mas como o motorista aqui é bom de braço você sabe né Gabriel Gabriel falou aí pra nós combinar pra jogar com mod free Vamos sim Gabriel Vamos pegar aí uma sequência de mods A gente vai colocar pra todo mundo jogar junto Junto com o mapa gratuito também tá galera Vamos sim com certeza Riquelme tá falando assim se é pra trocar o volante ou é o piloto Não, fala a verdade Eu tô dirigindo com ônibus com vários passageiros aqui dentro Todo mundo tá em segurança Tô tentando fazer o máximo possível de tranquilidade pra direção E o cara vai falar pra mim que tem que trocar o motorista É sacanagem é ou não é Prat? É verdade cara Só quem tá na boleia agora sabe o que sufoco que tá passando ali É pô, tô passando por um sufoco enorme E é o seguinte tá galera, isso aqui acontece muito na vida real A gente não sabe mas Pra esses ônibus antigão aí Principalmente a Gontija aí que tá com esses ônibus aí Que eu vou nem falar que vocês já sabem mais ou menos Os motoristas sofrem galera Tô falando a verdade Na vida real é o coro come pai A gente não sabe que a gente tá lá no banquinho lá Curtindo a viagem, a paisagem e tudo Mas pra quem tá na boleia sabe da dificuldade que é Ixi, mais um motoqueiro caído Tu é doido hein? Riquelme, por enquanto não viu Riquelme Pretendo não cara Nosso G27 é top demais Eu adoro meu volante Agora se você falar do volante do jogo aqui Do ônibus aqui, eu pretendo trocar sim cara Com certeza, a gente vai ter que passar na oficina pra Pra arrumar isso aí Ei Ademir, você tá por aí né Ademir? Você tá por aí O Ademir, o... O Office Play Sabe o Office Play que tá aí no chat aí? O Prat Aham Vixe Maria Ele tava... Ele tava preso esse cara que tá comentando aí Tava preso? Tava, saiu da cadeia há pouco tempo Sabe o que que ele fez? É Roubou um ônibus cara Tu acredita? Rapaz Eu tô falando pra você? Cara, ele é muito doido Prat Ele mora no Rio de Janeiro Cara, ele pegou o ônibus cara Saiu fora mano Aí não teve jeito, o cara parou ele Lá no canal dele, eu acho que tem até vídeo lá que ele postou Da câmera de segurança do busão Pode acessar o canal dele aí galera, vocês vão ver Ele é doido cara Ele é doido Ele é doido, 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 doido Falou que... Aí vai falar lá no vídeo, falar que aprendeu foi comigo Olha as ideias do cara Eu jogo é simulador fi, é no jogo Não é na vida real não Fala Jonathan Barbosa, beleza Jonathan? Tranquilo meu querido, de boa? Cara Cara, viajar durante esse entardecer e amanhecer é uma sensação maravilhosa Assim como a chuva Riquelme Verdade, viu Riquelme? Só que eu prefiro o amanhecer cara O amanhecer eu acho bem mais top ainda Assim, pra viagem, pra quem viaja em entardecer Eu me sinto muito incomodado com a questão de iluminação Quando você tá dirigindo Porque você não sabe se você liga farol, se você desliga o farol Eu acabo me estranhando nisso aí Mas o amanhecer eu acho bem top na questão de direção Quando você tá viajando, sabe? Você me entendeu mais ou menos eu acho Você me entendeu Prat? Não, eu entendi Do jeito que eu quis dizer assim, né? Aham Porque cara, quando dá 5 horas da tarde, quando você tá numa rodovia É ruim demais cara, que você não sabe se o farol tá aceso, se tá desligado Cara, eu tô perdido na rodoviária, rapaz Eu me perdi Nossa, tinha que vir, cadê que vencer? Cadê? Aqui é saída A entrada é aonde, hein? Peraí que eu me perdi Peraí que eu me perdi A entrada Ih, rapaz A entrada Não, a entrada vai sair da ré aí, vai sair do estacionamento No que ser do estacionamento, vira direita já ali Logo a direita Ah, entendi Vai comer, vai comer O motorista tá meio perdido aqui, relaxa Ai, ai, ai Isso na vida real causa uma revolta dos passageiros mais tão grande De ter atraso Hum Que o motorista erra o caminho, meu filho Vixe Maria Ei, Ademir, cadê os vídeos, Ademir? Cadê os vídeos, fi? Você falou que montou uma máquina top aí Antes de... Né? Agora já tá com ideia aí, falando que tá sem vídeo lá, não sei quanto tempo É aí mesmo Murilo Silva Murilo Silva Murilo nem fala essa questão do Corinthians, Murilo Coisa feia, cara Deus do livre Ô Prat, nós já passamos por aqui em uma outra live, não foi? Não Tá Tem certeza Aham Nessa aqui, não Eu pensei que nós já tínhamos passado aqui já Não, nós começamos uma que nós ia vir até aqui e não terminamos, lembra? Nós paramos um pouco antes lá, senão vai ficar muito longa Qual do horário Vai ficar longa, a verdade Aí sim, Ademir, top demais, cara Tchau